Tenho uma paixão no peito que me causa grande dor É ter um amor perfeito, mulher em forma de flor Eu estou apaixonado por seu olhar sedutor Ela é comprometida, eu pertenço a outro amor Querida, se você me ama não diga ninguém Somos casados mas temos direito de amar também Querida, se você me ama não diga ninguém Somos casados mas temos direito de amar também O meu coração está preso Nas grades do seu olhar Os meus lábios têm desejos De um dia lhe beijar Porém se o fatal destino vier nos separar Entrego-lhe estes versos que fiz pra você levar Querida, querida, se você me ama não diga ninguém Somos casados mas temos direito de amar também Querida, querida, se você me ama não diga ninguém Somos casados mas temos direito de amar também Mas temos direito de amar também Somos casados maisשה Que é um dia lhe beijar Tereza com essa 하나�